e hoje eu quero falar um pouco sobre vaidade a vaidade bíblicamente é pecado a bíblia diz que vai dar é pecado mas nós temos alguns textos como o que salomão falou que vai dar por vai dar tudo é vaidade então isso tudo é vaidade eu quero acreditar que ele está se referindo a tudo é desnecessário tudo que você tem além ou coisas comuns mas mais pra acredito mais que deve estar falando é todas as coisas que você tem desnecessário porque quando nós vamos para o novo testamento onde fala muito sobre esses assuntos ele traz atrás a faz você entender mostrando que muitas coisas que você pode dizer que é desnecessário o que é vaidade se nota que ela é algo desnecessário ou desnecessário se então tem como algo que se torna vaidade porque é desnecessário nós vendo o dicionário diz que vaidade é aquilo que é inútil que não tem nenhum benefício é algo artificial algo que é só para mostrar algo que você como se você só quisesse é se mostrar então isso seria vaidade então o que é vaidade é as igrejas elas têm muitas igrejas que elas colocam algumas regras inclusive na roupa de vestimenta é como as cadeus e amor não sei se ainda é assim faz um tempo como antigamente ela tinha essas regras de mulher não pode usar calça tem que usar só sair vestido é não pode depilar as pernas enfim então essas regras eu acredito que se fosse levar em consideração vaidade elas não eram o suficiente para fazer uma pessoa viver pecando na vaidade então precisamos ser honestos porque não adianta eu falar que isso é o de menos que isso não importa se a bíblia diz que importa importa então nós temos que realmente considerar e levar em consideração entender compreender estas coisas então vamos supor que alguém veste roupas de algum tipo de roupas que eles consideram vaidade ou lá no caso na deus e amor era proibido não sei se ainda é mulher cortar o cabelo pintar o cabelo até me parece que até fazer alisar cabelo mas que era proibido se não me engano mas boa parte das coisas é proibido você não sei que eles nem dava muito muito detalhes de cara que era porque não podia enfim o salto por exemplo a mulher tinha que podia usar até podia usar salto mais baixinho mas eu acho isso é pode provavelmente quando o o cara fez essa proibição ele deve ter considerado que isso era vaidade só que é o seguinte não dá pra você fazer uma pessoa deixar de pecar quem faz a pessoa pecar é cristo e santo nós não podemos através de regras então em vez dessas regras a gente ensina o que é vaidade de acordo com a bíblia então o novo testamento que é onde que eu o que a gente mais foca por ser a nova aliança é o que realmente eu não é não despreza no antigo é lógico mas o novo testamento é o que foca mais na nova aliança com cristo então 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 vai dar é o seguinte vamos supor que você não precisa de algo mas você faz se você realmente não precisa aquilo pode ser vaidade vamos supor que você precisa de dois carros mas você tem três quatro pode supor que aquilo é vaidade mas é o seguinte também temos que considerar vamos supor que eu tenho um carro e eu preciso de outro outra vez eu moro longe da cidade eu tenho um carro minha mulher tem outro ela vai trabalhar o meu serviço dela vamos supor aí de repente eu quero um terceiro carro mas eu só uso um ela só usa um então seria vai dar eu tenho um terceiro carro em caso específico assim não por causa que se eu mesmo que eu tenho dois carros minha mulher vai para um serviço para um eu vou para o outro se eu tenho um terceiro carro ainda que eu não precise dele direto mas ele pode ser me ser útil se uma hora meu carro quebrar eu tenho ele como socorro então eu não poderia comprar isso com vaidade então é se você corta o cabelo por vaidade vamos supor só por vaidade provavelmente seja pecado eu não posso acusar nem é pecado mas se você fez por vaidade diz que vai dar é pecado não é então não tem como a gente ignorar então o que importa não é o que você faz é o porquê você faz é pra que você faz se você faz para dar para glorificar o nome do senhor nome de deus nome de cristo aí você faz bem mas você faz para glorificar a você mesma isso é isso é isso está na vaidade e pronto e não tem jeito